Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre classificação das indústrias conforme código NAICS. Então esse vídeo busca ser um vídeo de suporte na parte de espaço de produtos. O assunto de forma geral de espaço de produtos é um assunto que é um pouco mais abstrato. E a gente falou que as firmas podem ter bens que são mais parecidos, mais diferentes. A gente cria um espaço de produtos, pega uma determinada característica e compara os bens conforme aquele espaço de produtos. Então a ideia é que um produto é um ponto nesse espaço. E quanto mais próximo é o ponto, o ponto de duas firmas diferentes, mais próximo devem ser os produtos. E quanto mais afastados esses pontos, mais diferentes são os produtos. Embora isso seja uma coisa muito abstrata, a gente tenta fazer isso empiricamente por alguns motivos. Então isso muitas vezes facilita a questão de importação. Você pode ter regra de importação para algum tipo de indústria, importação e exportação. Tem cobrança de impostos para tipos de indústrias diferentes. Então a gente utiliza muito esses códigos de classificação de indústria. Isso aqui é o código NIX, que ele é utilizado no caso para países da América do Norte. Então Canadá, Estados Unidos e México. E o que nós vamos ver de forma geral é que a ideia é a seguinte. Deixa eu já colocar aqui. A firma, ela vai ter que o bem dela, ela pode ser descrita por até seis números. Então quanto mais próximos, no caso, esses números forem, isso quer dizer que mais similares são os bens, no caso. Então se os seis códigos, seis dígitos de duas firmas diferentes são iguais, isso quer dizer que elas devem pertencer à mesma indústria. As indústrias, elas devem ser mais parecidas, no caso, quanto mais parecidos forem os códigos, sob alguns critérios. Então a gente vai olhar da seguinte maneira. Então primeiro, a gente tem que o código de dois dígitos vai representar uma macroindústria de forma geral. Então uma classificação um pouco mais geral de indústria. Então código 11, Agricultural, Forestry, Fishing and Hunting. Então setor primário, Agricultura, Coleta, Pescaria e Caça, por exemplo. Então firmas que fazem algumas dessas atividades, elas devem ser mais parecidas entre si, do que firmas, por exemplo, do setor 71, Artes, Entretenimento e Recreação. Então pescaria e caça são atividades que são consideradas mais similares, por exemplo, do que pescaria e teatro. E aqui no caso, a partir desses códigos de dois dígitos, a gente já faz uma classificação primária de indústrias. E a gente vai refinando isso com cada acréscimo de dígito posterior. Vamos olhar aqui o setor de manufaturas. Eu não vou olhar cada uma, mas eu vou deixar esse site aqui no link, caso você queira dar uma olhada por sua própria conta. Então no caso de manufatura, nós temos três códigos, 31 até 33. Então não necessariamente quer dizer que as firmas do tipo 31 sejam mais próximas entre si do que das firmas de código 33. Todos são manufaturas. Mas aqui a questão é que nós temos que muitas das indústrias são indústrias de manufatura. Então quando isso acontece, eles liberam mais códigos no caso para um determinado tipo de atividade. Então, aqui não está com os códigos naica de três dígitos. Já vai direto para os de quatro e de seis dígitos. Mas a ideia é que o código de três dígitos também vai já classificar um pouco mais, vai refinar a classificação de indústrias. Então o código 313, ele se refere a manufatura de alimentos. Então a gente tem aqui ó, 311, desculpa, o código 311, ele se refere a manufatura de alimentos. Então 3111 é manufatura de alimentos de animais. 3112, manufatura de grãos e óleos. 3113, manufatura de açúcar e produtos de confecção. Então vamos comparar isso com uma categoria mais à frente, né? 3, 2, 6, produtos de plástico e produtos de borracha. Então o que a gente espera é que produtos de alimento, produtos que servem como alimento, sejam mais próximos entre si do que produtos de plástico e de borracha. Então se a gente observa que uma indústria, ela está no código 311 e uma outra indústria, e comparar com dois outros bens, né? Uma da 311, alguma outra coisa. Uma do 316, ou 326 no caso. Então a gente espera que essas duas que sejam 311, alguma coisa, sejam mais próximas entre si. E de fato, né? A gente pode falar, olha, existem diferenças entre alimentos de humanos e alimentos de animais. Mas ainda assim são alimentos. Então faz mais sentido você colocar a manufatura de alimentos de animais nessa categoria 311 do que colocar, por exemplo, numa... Vamos pegar uma outra qualquer aqui embaixo, né? 334, né? Então produtos de computadores e produtos eletrônicos. Essa é a ideia. Então 311, manufatura de produtos de animais. Clicando aqui a gente já consegue abrir um pouco mais o código, né? Inclusive aqui eu vou colocar algumas das firmas principais e localização dela, né? Dentro dos Estados Unidos. E aqui eu acho que é só Estados Unidos. Mas que pertencem àquela categoria mais geral. E aqui a gente pode ver, né? Que manufatura de alimentos de animais também pode se dividir em duas subcategorias principais. Então alimentos, no caso de cachorros e gatos. Vamos colocar assim animais domésticos principais. E manufatura de alimentos de outros animais. Então pode se dividir para animais de fazenda. E por aí vai. E clicando aqui a gente vai ver, por exemplo, né? Aqui eles colocam uma diferença, né? Do código de 2007, 2012 e 2017. Então a cada cinco anos vai ter costuma ter uma revisão. E creio eu em 2022 vai ter outra revisão também. Não necessariamente mudam as coisas. Mas é sempre interessante você atualizar conforme novos bens eles vão sendo gerados. Então aqui a gente consegue ver, né? Alguns dos tipos de alimentos de animais, né? Que se encontram nessas categorias. Então é Animal Feed Meals. Aqui eu creio que sejam rações. Cat Food Manufacturing. Também ração, né? De gato. Duck Food Manufacturing. Eu acho que é ração de cachorro. Então Feed Supplements. É suplementos alimentares. Aqui eu não sei se seria petisco ou suplemento alimentar mesmo, né? Aquilo que a gente chama de suplemento alimentar. Então Meat Canning. Isso seria a carne latada, né? Então sachês, por exemplo. E por aí vai. Então produtos de carne e por aí vai. Então o que a gente espera, né? Que essas indústrias aqui que pertencem a esse código 3111 são firmas que elas fazem alimentos manufaturados para animais. Elas tenham produtos que são mais parecidos do que, por exemplo... Opa! Vamos clicar aqui então. Artes, entretenimento e recriação. Elas devem ser mais parecidas entre si do que firmas que, no caso, são de performing arts. Então companhias de teatro, companhias de dança, artistas e grupos musicais e outros tipos, né? De grupos de arte. E esse é o principal ponto. Aqui, no caso, a gente tá falando de uma maneira muito mais específica, né? De um espaço de produtos do que da maneira mais geral, mais abstrata que nós falamos. Mas ainda assim, a gente consegue ver que aquela discussão nossa de espaço de produtos não é uma discussão apenas teórica. O pessoal tenta fazer isso também empiricamente, né? Essa classificação dos bens em uma determinada indústria em particular. E aqui é interessante, né? Também pra ver, de repente, que indústrias, né? Que tem mais firmas e por aí vai. Então, observa-se. Museus. 41 mil museus, por exemplo. Promotores de performing arts, esportes. Então, firmas de promotores de eventos. Então, 12 mil. Pode ser interessante também pra estudos empíricos, né? De interesse. Mas, a princípio, o nosso interesse aqui é exemplificar um pouco, né? Como o pessoal, de fato, tenta ver um pouquinho o espaço de produtos na vida real. Então, com isso, ficamos por aqui. Obrigado.